O projeto Sustentabilidade e Cidadania na Perspectiva da Ecologia Integral integra mais uma das ações da Instituição Colégio Santa Maria Minas, Unidade Betim, com a intenção de materializar a nossa missão. Somos uma escola confissional católica que tem como valor a ecologia integral. É preparar estudantes desde os anos iniciais até o ensino médio para uma visão sustentável, uma ação sustentável respeitando a vida, a perspectiva das três dimensões, social, ambiental e financeira. Então, esse projeto especificamente é em parceria com a extensão da Universidade Pocamina, Unidade Betim, em parceria com a Prefeitura do município de Betim, na área de gerência da Ecos Betim, a gerência de resíduos sólidos. Também em parceria com uma associação de catadores do mesmo município, a Ascapel. Também com a iniciativa privada, com uma empresa da iniciativa privada, responsável por soluções tecnológicas no tratamento de resíduos sólidos. O projeto está inserido nos anos iniciais e aqui categorizamos como um projeto na área de gestão, porque é uma proposta de mudança de mentalidade, não é apenas mais uma atividade para desenvolver um ou outro conteúdo, é uma conscientização, uma mudança de mentalidade. Então, a proposta inicial partiu da formação de professor. Formação de professor na perspectiva de uma investigação científica, mas de cunho intencional. O subtema dentro do tema macro é resíduos sólidos, coleta seletiva. Tchau. Tchau.